Aê prego, nós estamos chegando aqui na cidade da Iquara No mundo velho É, no mundo feio aqui No mundo bonito, nas belezas do mundo velho Aqui é você Covalta, vem aí Pra ver como é que está aqui Asfalto já não tem mais não Gasta o... Também é do asfaltar Eu encontrei lá onde a gente mora Trabalho ali com bruxativa O Senhor, ele tem... Ah, já deve estar com 75 pra lá Quando ele falou isso, ele tinha 73 E falando de Iquara, ele falou que Nasceu aqui um partido, um partido lá na Iquara Eu saí de lá com 8 anos A gente não tinha registro ainda Olha, ele foi lá na Na igreja católica de Chiquiá E pegou Fez o artigo, é lá de batismo Não é de batismo, tirar isso aí Peraí pra mim, tipo, que coisa, beleza É uma coisa, ele tá pensando quando eu saí de Iquara Eu não sei Vou mexer aí, por aí, por aí, em qualquer lugar Aí Foi pras matas de Alcobaça Trabalhar lá nas matas de Alcobaça Aí ele lembra bem da igreja católica ali, né A rua do... A rua do Pinto ali no Lagerdão Fala que eu lembra muito dali A gente trabalhava na fazenda Da Veneza, lá da patrimônio A Iquarinha, meu bem-querê, de Manelito A Iquara, meu bem-querê, de Manelito Quanto tempo você não vem aqui, tio? Hã? Quanto tempo você não vem aqui? Ah, a gente veio aqui, ele passou aqui, né? Ah, foi, eu passei, mano Um dia de dia com o Luiz A gente veio aqui na tarde, Luiz, toda vez Ó, antes, manchando, reformando o hospital O prefeito tá trabalhando, transformando o hospital Ó, uma rua, né? É, que a gente era cartório antigo Fachada antiga, se não se derrubar A Iquara, meu bem-querê, né, ninguém me fala Diferente, que a cidade é bonita Olha, rapaz, não muda muita coisa não, né? Diferente do Correio A venda de seu Oscar De Aloysio A venda de Aloysio De seu Oscar A padaria de Deraldo Deixa eu passar pra gente fazer um vídeo logo aqui Completo Vai pra casa dos outros, né? Vai pra casa dos outros, né? Com o fogo, feijão, né? Nós que vai cozinhar Deixa eu fazer um vídeo e mandar pra um pedido Então, gente, aqui é a Iquara Morei aqui desde 87 até 99 Deixa eu ver aqui Opa Não esqueci de olhar o buraco O buraco, tem um buraco aqui na frente, né? O buraco De 99 Vai sair daqui em 99 Pra região de Itabatã Mas morei aqui até Deixa eu passar aqui nessa rua aqui Que tá mais bonito aqui De ficar mais longo Aqui é a Iquara Meu bem-querê O meu bem-querê De Manoelito De Nen Pé de Rita Não desce aqui Esse aqui Eu não lembro bem Aqui é Na casa de Darcy Nesse meio aqui também Na praça João XXIII Olha, caiu o casarão, ó De perto do Moral Na igreja católica Olha ali Eu vou tirar uma foto pra você ver A gente já descobriu essa barriguinha Então, aqui é A Iquara Deve ter 52 anos também Acho que ela foi emancipada Na mesma época que foi emancipada A Floresta Azul Aqui? É Deve ser 52 anos Pra fechar essa rua da frente aqui de Dique É, 52 anos Foi 56 Floresta Azul Foi emancipada na mesma época Essa cidadezinha pequenininha assim A Câmara Municipal Sempre é formada também Para, meu bem-querê Esse rapaz não dá muita coisa não, né, moço? A Prefeitura aí, ó Espera aí, gente Olha, a gente tem o Diego e Davi O menino morava aqui Roberto Celular, né? Coisa É a Iquara, gente Delegacia Abelha morava ali Senhor Roque, olha Aqui tá aí, Roque Roque não, pai dele, né? Esqueci o nome dele Pai de Roque Caso de Redisio da Verdura A gente também mandou Eita Caso do preço E aí O custo de gasolina Eu passei aqui e vou botar O... Hã? Não vou botar por aqui não Trabalhei aqui 12 anos, cara É, por aí sim, né? É, por aí sim, né? É, por aí sim É, por aí também tá o... É tipo Eu podia batizar, eu Tô sim Tô sim Tô sim Aqui, ó Pra aqui Pra lá Alimento Igreja Batista Memorial O que deve tá lá dentro? Eu vou passar direto Mercado, é uma feira Passar aqui Passar direto, será? Passar na casa de ninguém hoje, não Só se o tio quiser Passar na casa de alguém, ainda? Você quer passar na casa de alguém, não? Eu mesmo? Então, vamos embora Um dia a foto tá tudo trabalhando É, vem, pessoal Tão tudo trabalhando Aí Aqui é igual Mercadinho do Disso Da Cudombe Quem? Ah, você vai ver? É Disso da Cudombe, tá ali Fica velho, não A casa dele é a mesma coisa de Valdemaria, não? É Então é dessa daqui, ó De quem? De quem? De Vera A gente volta aqui Deixa eu pegar um negócio aqui, comenda pra negão Acho que é essa casa bonita aqui, ó Que foi a casa... Valeu Agora tá resenhado, hein? Seis altos Olha lá, seis altos Quem foi Quem foi que... E, ó A rua do cemitério, lá no fundo E a rua de Valdemar, aqui, ó E essa da casa aqui, ó Dois Sessenta E essa aqui, ó E aqui, ó E o jardinzinho Ó lá em cima, lá Fizendo tudo de rua, lá agora, né? Tá com a mão de terra Perfeito Agora é com o Brola, fazer a rua, lá Aqui, ó O jardinzinho E aí E aí E aí está na mesma cor. É da mesma cor, prego, a casa. A rua, tudo da mesma cor, as casas. Gente, eu tenho que editar esse vídeo. É, gente, porque a Iquara, que é a rua Lânia Andrade, é prego. Você morou aqui, prego. A sala do lixo já não vai passar. Olha, então, Paitagia agora. Isso, bem Paitagia. A igreja ficou grande, viu? Vamos ver aqui, olha ali. Paitiça da cama. Vem, sacudinho, que nem o Matanzuário. Certo, você também. Ah, dia, viu? Ah, dia. E a sorte da gente, é que eu pedi uma chave 17 lá pro cara. E aí o cara me deu a chave, aí tava errado, era 19, né? Aí eu fui lá buscar, ele falou, ó, pega a caixa de ferramenta e leva. Aí, aí, aí. Aí foi que ajudou, porque aí tinha outras chaves, né? Pra gente arrancar a suspensão toda embaixo, o tampo do motor. Pra levar pro cara a soldar. E cadê o óleo agora? O dinheiro que eu tinha, só deu pra comprar. Nós conseguimos um óleo queimado. Pra poder acabar de chegar. E o dinheiro veio comer um mingau. E o outro era o Damião. O Damião tava amarelo, moço. Era um negão, ficou amarelo de fome. O mesmo copo de mingau chegou da suadeira, olha, aqui era a oficina da perfeita. Aqui, né, aqui, os moradores que não viajam mais aqui, ó. Isso, os moradores que não saem mais. Hã? Isso aqui já não era pra vender mais, mas deixa eu fazer cemitério mesmo. Um pouco pra outra área, né? Mas é, gente bonita, que é a saída de Aiguara. Nós estamos saindo de Aiguara. Galerinha, né, não? Galerinha, né? Galerinha, né? É, é, é isso aí, gente bonita. Nós estamos saindo da Aiguara agora. Pegamos a estrada agora pra Itajuru. Itajuru. Finalizar o vídeo aqui. Obrigado aí pra você que vai ver. Depois vou ver se eu edito. Talvez eu tenha que editar, viu? Mas aí, aquele abraço. Deixa um like aí. Você que gosta de Aiguara, dá aí um vídeo sobre Aiguara na Bahia. Obrigado.